Todos os pais do Brasil, o Rony Vom recebeu carinhosamente a equipe do Revista da Cidade em sua casa, aqui em São Paulo. O apresentador falou de sua intimidade, da bonita relação que tem com os três filhos. Uma entrevista sincera e emocionante que você acompanha a partir de agora. Em comemoração ao Dia dos Pais, hoje a gente veio visitar uma pessoa muito especial, que também é um super pai. A gente sabe que hoje a gente está fazendo essa matéria justamente em comemoração ao Dia dos Pais. Aí eu queria perguntar para você a sua relação com seu pai. A minha relação com meu pai, meu pai está vivo. Meu pai tem 96 anos, ele é a minha inspiração. Meu velho é um dos melhores seres humanos que Deus pôs nesse mundo. É um homem do mais absoluto bem. Quer dizer, eu sou suspeito, porque eu sou filho. Mas eu tenho uma ligação muito, muito forte com meu pai até hoje. É citação, pelo menos obrigatória, em todas as coisas. E a família toda frequenta sempre a sua casa? Frequenta, frequenta. Seu pai vem muito para cá? Papai vem pouco agora. Meu pai está com um pouco de dificuldade para andar. Mas eu vou passar o perfil do meu pai, você vai entender. Meu pai foi craque de tênis. Ele entende tudo de tênis. Sério? A casa estava na obra, no final da obra. Aí ele chegou e disse assim, muito obrigado, hein? Esperou fazer 95 para mostrar a quadra de tênis. Agora eu tenho dificuldade para andar. Esse é o perfil do meu pai. Você tem três filhos? Eu tenho três. Você cuidou desses três? Não, dos dois mais velhos. Ah, dos dois mais velhos. Eu tenho uma menina, a Alessandra. Ela participa do programa da Kátia, porque ela é chefe. Ah, tá. É uma gordinha. Eu sei quem é. Bonitinha. Eu sei quem é. O meu mais velho, logo depois dela, o do meio, ele é executivo, ele é diretor da maior multinacional no segmento dele, né, que é auditoria, planejamento, enfim, uma empresa americana, muito conhecida. E o menor, bacharel em propaganda e marketing, com pós-graduação em marketing, que é músico. Músico. Toca na noite e disse, por um prato de comida, eu vou ser feliz. Nossa, eu tenho que trabalhar com música. Então, as coisas se repetem. Tempo aqui, puxar, vai fazer o quê? Tá no sangue, não teve jeito. Como que foi a sua educação com eles? Você teve alguma dificuldade? Porque quando tem adolescência, aquela coisa toda, a gente sabe das dificuldades. Conta um pouquinho pra gente. Olha, a minha visão foi simples. Eu parei de viajar pra fazer show. Eu não fazia mais, fazia televisão, gravava discos, mas eu dormia em casa. A presença física é muito importante, principalmente na hora da refeição. Na hora do jantar, na hora do almoço, fica do lado, que é um e nasce o papo, né? Nasce o papo ali. Essa foi uma. E depois, é bom senso. Então, hoje a gente tá fazendo essa matéria pra comemorar o Dia dos Pais. Eu queria perguntar pra vocês o que o Rony significa pra vocês. Significa? É. Começou. Mas a história do significa, de fato, significa um pai absurdamente bom. O pai a gente separa em vários pedaços, né? Como qualquer ser humano. Não como o Jack, o estripado. Porque ele, de fato, deu aquilo que é melhor pra qualquer filho. De nós três. Eu, o Léo e a Lê. Que é a estrutura. Que é a base da educação. De valores, de exemplo. Ser filho do Rony, digo, em nome dos meus irmãos, inclusive, só nos abriu portas. Eu, o Léo e a Léo, digo, em nome dos meus irmãos.